Ou seja, na verdade, se chamam Mirosmar. Mirosmar. Que é um nome... Não, é belíssimo, eu não sei se houve até confusão na família, eu queria até saber como é que foi a relação familiar. E... O Elson. O Elson. O Elson. Também não é grande coisa, também. É. O Elson, parece propaganda de nome de loja de som, né? É, o Elson. O Elson, chegando pra vocês agora. O Zezé só vem com uma bula, né? Mirosmar, vem com uma bula, porque é nome de remédio. Tome Mirosmar. Sua mãe tava... O laxante. O laxante. O laxante. Vai fazer você... Pelo contrário. Isso que você tá falando aí, se for o Mirosmar, não é laxante, é o contrário. O efeito não é de saída, é de entrada. Ele deixa entrar, ele deixa entrar. Aliás, vocês tocaram num assunto que eu nem queria tocar, mas já que a gente tá falando de coisas tão sutis, como é que é a zona... A zona do agreste de vocês? Aliás, é um Zezé, você deixa um sertão, é uma coisa mais árida? Ou já tem ali a grande, a grande crina. Como é que, como é que se vai, como é que eu, como é que eu, como é que eu... Deixa pra lá, tá, tá. É o saco e até, e até ali o... Não, não, eu... A marginal, a marginal tinha tido... Eu depilo, eu depilo mesmo. Eu passo a maquininha na, no, 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 no pente um, passo e é... Ah, maravilhoso. Isso incrível. Eu ia perguntar, se é estética ou se é pra conseguir achar, mas é estética. É estética, é uma questão de você... É estética, só estética. Pra achar não precisa procurar, não, minha filha. Já cheguei na lata. Eu sei, pela calça eu vi você, eu falei, chegou o Luciano. Chegou! Welson, vocês vão a muitos programas de televisão, vocês já foram no Gugu sei lá quantas vezes, luta no sabonete, aquelas coisas todas. Não, sabonete eu nunca participei. Nunca fizeram sabonete com Luísa Biel? Das vezes que fomos convidados pra fazer o sabonete lá, a banheira do Gugu, eu... Imagina, tomar um tranco da Luísa Biel, eu morri, eu já vi ela derrubando, foi lutador de boxe lá daquela banheira. É assim, gente, pelo amor de Deus, não quero, tá aqui a banheira? É, ficavam sentados assim. É, eu tô aqui, ó. É. Uma, 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 é, uma, 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 é, tchará, 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 tchará. É essa coisa super simples que tinha na banheira. Agora, Luciano, eu peguei ali um... Eu dei uma, mas, pelo amor de Deus, eu não sou inofensiva, mas até depois quero conversar contigo. Luciano, gente, isso é... Isso vai, isso, isso vai pro ar, você dando essa... Meu amor, é assim que eu ganho minha vida há muito tempo na Globo. É super simples, é como eu conquisto, na verdade, os telespectadores. Vocês fazem uma coisa diferente com a primeira e segunda voz, acho que a primeira voz... Como é que é que é um negócio que eu fazia oitava? Na verdade, quando nós gravamos, não tinha o costume de fazer o dueto como eu e ele começamos a fazer. Tinha tanta segunda, a terça. Tem um violão aí? Tem um violão porque a gente podia fazer no violão. É, me explica esse negócio, porque chegou aqui esse violão. É aí. Porque, na verdade, as pessoas estavam acostumadas, você estava me explicando, que estavam acostumadas a fazer a primeira voz e você fazia, as pessoas faziam meio abaixo e vocês vão um pouquinho. Uma segunda oitavada, vamos dizer assim. Eu sei, um ré, outro não ré, você me dá um... Isso. Vamos mostrar na prática, Zé, vamos mostrar. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fundindo. De longe eu avistava a figura de um menino. Que alguém abra a porteira, depois vinha me pedindo. Oh, tu pegante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Isso é o que a galera... Seria o normal. Que é mais de oitavada, começando as músicas. Na maioria das vezes as músicas já começavam de primeira e segunda voz. Como é que é? Como é que vocês fizeram essa diferença? Aí, por exemplo, vou te dar um exemplo daqui de que foi quando... Foi a primeira música que teve essa tercinha por cinco. Exatamente o amor. Não vou negar que estou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Ah, eu já me cago inteira fazendo essa... Não vou negar sem você toda a saudade. Que você traz felicidade, eu não vou negar. E passou a ser uma... Paravilhoso! Passou a ser uma marca de Zezé de Tamarco Luciano quando estão cantando. Vou continuar entrevistando vocês, porém não é melodia, é o amor. E aí a gente vai ter que encaixar a entrevista só que nessa melodia já conhecida. Zezé, vou perguntar qual o teu plano de carreira, trabalhar a vida inteira, ou vai se aposentar? Tata, eu não sei como vou te responder, cantar pra mim é coisa de viver, vou cantar até morrer. Mas eu vou perguntando na lata até o talho, tu é rico pra caralho, não precisa mais trabalhar. Você está muito enganada, eu tô muito é duro. Até aquilo que você está pensando tá desse estado. Se você quiser provar, vamos pro estado. Eu vou sim. Vamos embora agora! Zezé, meu amor, vem aqui porque eu te falo. Se eu vou pro estado quero ver se o pau de cavalo. Se você quer conhecer o meu gramado grande. Mas Zezé, você canta e encanta todos nesse país. É tudo da hora, criada. O que que vai fazer agora comprar um país? E será que nesse seu gantinho posso ir com você? Vai ser compositora, sabia? Para! É o seguinte, a gente vai agora mostrar que eles realmente sempre fizeram muito sucesso, mas será que fariam também com outra formação musical? Então a gente vai cantar uma música já conhecida da galera e a gente vai trocar as formações. Eu posso dizer de repente, Hugo e Zezé, Zezé e Luciano, Zezé e... Então a gente vai, vamos chegando aqui. Se eu falar assim, Zezé e coisa, vocês vão pra frente e começa. Então pode começar, Zezé e Luciano. Vai lá, Zezé! No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. É Hugo e Zezé! Por onde você for, eu sigo com o pensamento, sei de onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos. É Hugo e Luciano! Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Essa é da Hugo! E agora a candidatura vem pra cá, Marco e Zezé! Agora é Luciano e Marcão! E ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. É por ruim, Zezé! É por ruim, Zezé! Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho. É por ruim, Hugo! Eu bem queria continuar ali. E é Bruno e Marcão! É Luciano e Marcão! E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha abençoar. E agora é todo mundo! Uma salva de palmas, muito obrigada! Maravilhosa! E essa dupla que eu admiro muito! Respondam com os dentes cerrados, os dois! Só vai igual o coelho! Já tá fazendo? O que é que eu tenho que responder? Não, não! Assim não! É, Luciano! Quais são os hobbies de vocês? Oh? Quais são os hobbies de vocês? O meu é rosa! Maravilhoso! E o seu, Zezé? Meu hobby? É! O que vocês fazem quando não estão cantando e não estão fazendo show? Eu não consigo fazer igual vocês! Como é que é? Sexo! É um sexo selvagem! É, ele faz pro hobby, eu faço todo dia! É verdade! Ele faz pro obrigação em você e faz pro hobby! Com boquinha de cu! O que que vocês gostam de comer? Cu! Cu! E qual é o... Você viu que é dupla, né? Os dois tem... Um falou em primeira voz, o outro falou... E não tem como! Exatamente! É mesmo, nós nunca cantamos cu! É! Gostamos de comer um cu! Aí tá bonito demais! Isso aí tá bonito demais! Falando sem mexer a dupla! O Nino não tô simples! Isso é muito discreto! Então, o que que você, Luciano, acha que faz sucesso com o Tudrico Menino? O que que você faz sucesso com o Tudrico Menino? Eu não faço sucesso! Eu não faço sucesso! Faz um grande trílogo, ela! Você é só de nós! É! Minhas amigas são taxinadas por você! Não, é verdade! Não! Os dois fazem tá caralho! Não é como o Rico Negro Soremões que ninguém faz! Vocês dois fazem demais! E como foi importante o pai de vocês na carreira de vocês, que realmente foi fundamental! E meu pai tem algumas perguntas, porque também é muito fã! Por favor, senhor! Sem dúvida! Bem, é... Vocês... Só para também agilizar, que a gente tá com o ar aqui! Filha, lá em casa, a única com defeito de fabricação de fala rápida foi você! Todo mundo, por favor! Obrigada, paizinho! Obrigada pelo bullying, viu? Na vida do artista, o pai é fundamental! Mas muitas filhas não dão valor! Fale, por favor! Como é que uma filha deve ouvir tudo o que o pai diz? Não é pra lavar roupa suja aqui, senhor Alberto! Pelo amor de Deus! Não, mas brincadeira! Mas é porque o meu pai, que é uma pessoa maravilhosa casada com ele há muito tempo... Lógico! Dá suas puladas de cerca! Pega uma galerinha que a gente não sabe ninguém é bobo aqui! Mas você tem filha mais velha? Tem duas com sete anos! Mas até elas começarem a beijar, Jesus já voltou! Parabéns! Não tenho dúvida! Luciano, a pergunta é pra você! É! Eu sei que vocês são casados, bem casados, né? O senhor também, pai! Pelo amor de Deus! Não tira... Você sabe que... Como é que vocês resistem ao assédio das fãs mais ousadas? No começo da carreira tinha bastante, principalmente quando eu era solteiro, mas eu não sinto que eu sou assediado, as pessoas me veem como artista mesmo. É... E a gente nota! Você tá cantando, você vê quando uma... Uma menina, de repente, quando entra no camarim, a maneira como entra... Entram realmente pra... E me veem como artista! Mas é porque você é lindo, você é uma bonita de rosto e você é de corpo. Realmente... E aí as pessoas falam lindo, você tem um rosto lindo! Lindo, bonitinho! Eu te dou a bola! Meu pai, esse aqui já tava afim! Quando entrou já falou, ficaria! Gosto dele! É o meu estilo de homem! Meu pai mesmo falou! Meu estilo de homem! Queria fazer uma declaração de amor! Ah! Usando uma linda estrofe de uma música de vocês! Tá! Eu não vou negar, você é meu doce mel! Meu pedacinho de céu! Eu não vou negar! Puta que pariu! Desafio não... Esse sapato aqui representa o Luciano e esse aqui é o Zezé. Eu vou perguntar uma coisa, se vocês acharem... Esse aqui é o Luciano e esse aqui é o Zezé? É! Então, se a resposta for o Luciano, se você acha que é o Luciano, levanta o sapato do Luciano. Se acha o Zezé, levanta o sapato do Zezé. Esse é o Zezé! É! Qual dos dois é mais vaidoso? Só eu! Tanto que eu fiz implante, pode ver! E ficou bom mesmo! Ficou pra caramba! Então, Luciano é o mais vaidoso dos dois. Qual é o mais estressado? Eu? Desparado! Luciano é o mais estressado! Não! Responderam ali! Quem é o mais estressado? Luciano! Aí! Fiz a fama! Quem beija melhor? Quem tem um beijo mais elogiado? Por favor, Zezé! Por favor! Vamos ver! Você beija muito bem! Você beija bem! Isso é mais picodíssimo! Qual é o cara que peida a Navan? Navan não, mas no jatinho! Eu! Ah, é! Pessoal agir! Ah, é! A Navan não tem mais, mas no jatinho! Deixa eu me detonar logo, gente! Porra! Maravilhoso! Peido on air! Muito bom! Na época que a gente começou a fazer sucesso, eu usava muito calça de couro! Calça de couro não é igual tecido, não vaza nada! Eu entrei no carro e eu tava querendo dormir cansado nessa correria de show, eu peguei o meu pé e coloquei entre o banco do motorista e a porta dele assim, pra espichar a perna! Então o meu pé ficou mais ou menos, o cara dirigindo, o meu pé mais ou menos aqui do lado dele! Aí eu liberei! Quando eu liberei, eu senti aquele caroço de ar andando assim! Vai, vai mesmo! Ele foi andando, ele foi andando, eu falei, não vai, não vai, não vai, pelo amor de Deus! O senhor saiu na... Na bota? Na perna! Aí você falou, caramba, tá com um chulé! Daí a pouco eu vi um motorista, um senhorzinho que tava dirigindo, disfarçando, abrindo, colocando a cara pra fora e sendo uma mebrugada! Esse eu confesso, esse realmente eu... Então quem deixa o banheiro mais repraticável depois, a gente já sabe que é Zezé! O Zezé, porque o Zezé quando ele faz xixi, ele não lá descarga! Mas não é por falta de higiene, é pra economizar água, porque eu acho que um xixizinho só não é o suficiente pra você dar um... Não! Agora, se você também deixa um mês, você diminui a expectativa de vida dos seus familiares! Porque você fica no xixi lá, um negócio... Não, não, no meu quarto, no meu banheiro só entra eu, eu tenho o meu particular... E eu duvido aqui, qual dos homens aqui, quando tá em casa, vai lá fazer xixi, se não for banheiro público, se não faz sentado? Aqui, ó! Sentado? Você faz sentado, é? É lógico, vai fazer xixi! Sério mesmo? É muito melhor do que em pé! E aí põe assim, só um biquinho pra trás? Não, eu sento lá e pá! E pronto! Que cena linda! Vou reservar e usá-lo nos meus cafés da manhã! Esse assunto aí não é da família, é só dele, particular! E agora uma pergunta que talvez seja mais... É porque vocês já acabaram falando todas... A gente esquece, fica de costa... É a última! Qual dos dois, é... O que a gente começou falando sobre isso, tem um saco maior, é o saco... É uma caminha, é saco-edredom, vamos supor saco-edredom... É, você tem um mar técnico de saco, a nível de... Dredom! Aê! Aê! Puxou uma ola, muito obrigada! Vamos devolver esse sacado! Cuida! O infame é assim, eu vou fazer umas perguntas, vocês vão responder e eles vão ser infames! A primeira pergunta é, o que vocês fizeram ontem à noite? Eu, eu saí pra jantar ontem com a minha cunhada, meu sogro e meu cunhado! E eu saí pra jantar com meus três filhos e respectivos gerros e nora! Polêmica! Luciano afirma, fiz suruba em família ontem à noite! Qual dupla sertaneja é a mais próxima de vocês? Dupla sertaneja mais próxima de nós... Ah, é difícil a gente falar, mas eu, com certeza, eu acho que por toda a convivência... Seria Leandro e Leonardo e o Chitão e o Chororó! Extra, extra! Zezé de Camargo e Luciano negam o talento de Michel Telói do cantor Daniel! Polêmica! Zezé de Camargo e Luciano não reconhecem Lucas Lucco como dupla! Lucas Lucco, tá certo? Vocês têm intimidade pra dormir um na casa do outro, assim? Ah, vou dormir na tua casa hoje, dormir na minha casa, vocês têm isso? Não, a gente não faz isso! Não, intimidade tem, mas não fazemos! Mas não fazemos! Zezé de Camargo afirma, não me dou o bem com a família de Luciano! Luciano, que Míria sentado acaba adormecendo na casa de Zezé! Míria sentado! Esse foi o Infama! Obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!